Oi, aqui é a Mari do Saúde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim abrir, então, finalmente, as caixinhas de assinatura que chegaram do mês de fevereiro. Tô aqui, então, Turista e Clube de Literatura Clássica. As duas já estão abertas, já vi tudo que tem aqui dentro, porque elas chegam com uma diferença muito grande entre uma e outra. Então, assim, meu psicológico não consegue, entendeu? Minha ansiedade não consegue esperar pra poder abrir as duas juntinho com vocês. Então, eu já vi tudo que tem aqui dentro, mas eu guardei tudo bem bonitinho pra poder tirar da caixinha e mostrar do jeito que veio. Começando com a do Turista, então, que não é mais aquela caixinha laranja que a gente conhece. Mas, assim, é temporário porque o mercado do papelão foi muito afetado por esses dias que a gente tem passado pela pandemia. Então, já é o segundo clube. O Clube de Literatura Clássica também já chegou a vir aqui em pacote de plástico. Inclusive, não foi nem de papelão mais simples, foi no plástico mesmo, tipo aqueles do submarino, por exemplo. Então, a gente entende, né? E o que importa é o que tá dentro. E vamos lá, que a abertura dessa caixa é um pouco diferente. Eu fiquei um pouco confusa na hora que eu fui abrir. Então, ela desmonta todinha. E aí, temos aqui o nosso pacotinho, que tá bem leve. Eu até fiquei surpresa com o peso da caixa, porque tá bem mais leve do que o normal. Mas veio muita coisa legal. Laranja Turista. E o papelzinho do livro é amarelo. Temos aqui, sem papel. E o destino do mês de fevereiro é Roma, na Itália. E eu ainda não colei o selo, então eu vou colar agora o selo com vocês. Passaporte em mãos. E vamos colar o selo da viagem do mês de fevereiro. Colado. Eu vou ter que começar por esse daqui, que não é o primeiro item, mas é porque veio coisa aqui dentro, então, pra não colocar separado tudo na caixa. Tudo solto na caixa. Colocaram aqui dentro. Então, a gente tem essa maletinha, lancheirinha, enfim. Pasta prática, bagagem de mão. O souvenir que criamos este mês é uma pastinha com elástico que encomendamos sob medida para caber bastante coisa. Você pode usar para documentos, papéis, materiais ou o que mais achar útil. A arte é de Mateus Henrique, arroba mateilustrador. E traz, além de uma frase inspiradora, muitos elementos da história para você encontrar enquanto avança na leitura. E a frase diz É um privilégio poder ser você mesmo, se estampar com orgulho para que o mundo inteiro possa ver. Tem aqui nesse tom de verde com amarelo e várias... Tem até um passaporte aqui. Vários elementos. Temos pizza, macarronada, café, sorvete, vinho, um avião, um balão do turista, uma mochila, muitas coisas aqui atrás também. E aqui tem esse elástico. E aqui dentro a gente tem dois itens. Eu tinha até esquecido que isso estava aqui. Capaz que... medo até de estragar. Então vamos lá. Começar pelo primeiro item que tem aqui no guia de viagem, que é o gelato doutivita. Vela aromática. É uma vela em formato de bola de sorvete napolitano. Quando eu vi aqui gelato, eu fiquei tipo... Como assim mandar um sorvete? Aí eu li vela aromática. Então, Amir, que é o protagonista, toma a decisão de embarcar para Roma quando se depara com o famoso sorvete italiano que materializamos em forma de uma linda vela aromática para estimular seu olfato e seu tato também. Lembre-se de tirar do plástico e colocar em um potinho antes de acender. E aí tem uma frase do livro que diz Foi quando eu encontrei ao lado do painel de embarque uma loja de gelato. As cores do arco-íris, o vermelho dos morangos, o chocolate e a baunilha. Agora, pensando bem, é muito louco como uma loja de gelato pode literalmente mudar o rumo da sua vida. A gente tem uma vela em formato de bolinha de sorvete. E tipo, é cheio das imperfeiçõesinhas assim que tem uma bola de sorvete porque você não tira ela e não fica arredondinha, né? E aí, então, ele é muito... muito bonitinho. E temos comida. Temos esses biscoitinhos aqui que são cantuccine. Não há refeição na Itália que não termine em um café expresso acompanhado de um cantuccine ou biscote de prato. Biscoitinhos típicos feitos à base de amêndoas. Em uma viagem em que tantas coisas deliciosas são mencionadas fizemos questão de materializar uma iguaria local para estimular seu paladar, acompanhar sua leitura e seu cafezinho também. E, claro, tem uma frase aqui também que cita o biscoito. Havia algo mágico naquele bairro. Jovens sentados do lado de fora de bares, tomando café, sem nenhum pingo de preocupação. Dei a última mordida na casquinha, limpei os dedos na calça e sorri. Então, tá aqui esses biscoitinhos. Tem toda a informação nutricional. Eles são caseiros. Tipo, produção artesanal, né? E aí tem a etiqueta. Sabor da Itália. Receita típica italiana, produto artesanal. E o livro que nós temos foi Assim que Tudo Explodiu, do Arvin Amadi. E, deixa eu ver. É, aqui não fala sobre o livro. Eu vou ter que ler aqui, então. Inclusive, tem uma citação da Andy Thomas aqui, logo na capa. Autêntico, hilário e de partir o coração. Tudo de uma vez. E a sinopse é... Depois de vivenciar um relacionamento fracassado e ter que lidar com os chantagistas, fugir parece ser a única opção para Amir Azade. Pousando em Roma por acaso, ele finalmente pode explorar quem realmente é. E as noites com novos amigos pelas piazas da cidade e dates na capela assistina logo se tornam sua rotina. Até que sua antiga vida bate literalmente à porta. Amir sempre soube que sair do armário para sua família muçulmana seria complicado. Ele só não imaginava que isso terminaria em uma sala de interrogatório de um aeroporto. Agora, ele precisa dizer toda a verdade e nada além da verdade para um oficial da alfândega dos Estados Unidos ou arriscar perder a liberdade conquistada com tanto esforço. Com a tradução e capa de Vitor Martins, Foi assim que tudo explodiu é uma celebração de como os momentos mais dolorosos da vida podem conviver com a alegria transformadora de descobrir quem você realmente é. Esse livro é muito curtinho. Eu já estou muito ansiosa para ler. Ele é publicado pela Globo Out. E aí tem um marcador aqui dentro. Se eu consigo tirar ele daqui. Temos o marcador com a capa do livro. E aqui dentro ele é verdinho. Tem uma ilustração da capa aqui dentro também. Diagramação perfeita. Deve ser bem rapidinho de ler. Cheiroso. Não sei se é por causa das coisas que estavam ali na mala. Mas ele está bem cheiroso. E vamos para a próxima caixinha então, que é a do clube de literatura clássica. E se a malinha do turista estava leve, essa daqui está pesada. Olha, eu fiquei surpresa com o tamanho do livro que veio aqui. Esse daqui eu não consegui embalar do jeito que veio. Mas eu coloquei de volta no papel, pelo menos. Então veio esse papel com efeito meio de colagem, que vai ficar lindo na parede. Porque ele já vem com esse efeito meio de colagem, sabe? Não vai dar ideia de que é uma coisa, uma peça só. Então eu achei muito legal. Eu vou abrir ele aqui para poder mostrar ele inteiro. As coisas vêm todas embaladas dentro desse papel também. E eu não consegui abrir sem rasgar, então... Danifiquei o papel mais bonito que já veio nessa caixinha. E os itens estão todos aqui. Deixa eu mostrar o papel aberto para vocês. Para quem gosta dessa estética meio Dark Academia, né? Isso aqui está lindo. Começando então pelos menores itens, temos o marcador com a mesma arte da capa. Lindíssimo esse marcador com os detalhes aqui da logo do clube. E aqui atrás tem meio que um glossário dos termos, assim, envolvendo marinha, coisa náutica e tals. Porque temos, por exemplo, piloto, quem dirige a embarcação. Timoneiro, o responsável pela condução do timão do barco respondendo as ordens do piloto. Então tem vários termos, assim, mais específicos usados ali no livro, pelo tema do livro. Que eu já vou mostrar para vocês qual que é. E aí achei bem legal porque geralmente a gente está com isso lá no final do livro, né? E aí você tem que ficar voltando lá no final do livro para consultar uma palavra. Aqui não, você já olha no marcador mesmo e facilita bastante o trabalho. Temos também uma fotinha do Sr. Vitor Hugo. Aqui, bem no estilo mais antigo, no estilo parecido que vem as outras fotos também. E aqui atrás tem uma escrita que eu não consigo identificar o que está escrito. Só o nome dele mesmo, o Vitor Hugo. Temos também o livro extra, que... O livro extra é do mesmo autor. E aí, dessa vez, é o último dia de um condenado. Então tá aqui, ele vem nesse formato menor. Mas com a edição muito caprichada, tão caprichada quanto a edição principal. Mas tá aqui essa edição combinando com o livro que veio do mês de fevereiro, que é Os Trabalhadores do Mar. Nessa edição bem... É... Maravilhosa. Não tem outra palavra para descrever os livros do clube. Olha o tamanho desse livro. Esses livros são bilínguos, tá? Os livros do Clube de Literatura Clássica são bilínguos. Então eles já são maiores do que o normal, porque tem que caber dois livros em um, praticamente. E aí esse livro tem 603 páginas de história e mais umas páginas de ilustração no final. Então eu vou mostrar certinho as páginas que tem aqui por dentro daqui a pouco, para vocês conseguirem ver melhor. Mas por enquanto eu só vou dar algumas informações sobre a obra. Então, Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, tá aqui a lombada maravilhosa, a parte de trás toda ilustrada também. Dentro também é ilustrado. Inclusive tem umas fotografias aqui do lado de dentro que eu achei bem legais. A tradução desse livro é a tradução do Machado de Assis, tá? Do francês para o português. E eu achei bem interessante o formato de como eles dispuseram o texto em francês e em português. Eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui tem o sumário, então com as partes, aí tem a primeira parte, tem dividido em partes e em livros, que nem Os Miseráveis, que é dividido em partes e cada parte tem um livro dentro. E aqui tem outra página de sumário. E o prólogo. Aí o prólogo é uma página em francês e uma página em português. E aí, só esse assim, que é uma página de idioma e uma página do outro. Ó, a abertura das partes é assim, bem bonita. E aí, ó, eles colocaram assim. Essa coluna, que parece tipo nota de rodapéça aqui do lado, é o texto em francês. E aqui é o texto em português. Eu achei bem legal porque, assim, você não ocupa duas páginas, sabe? Com o mesmo conteúdo. E capaz que pode até ter economizado espaço, página ou não. Eu não sei, né? Porque aí fica muito menos texto, porque precisa de duas colunas, enfim. Mas eu achei bem legal o formato da diagramação, porque fica até mais fácil de você vir de um texto para o outro, comparar as palavras, os termos, enfim. Aí os capítulos são assim, tipo, na mesma página. Parece até uma coluna de jornal. Tem nota de rodapé também, tá? Tem muita nota de rodapé para explicar tradução, para explicar termos. Por exemplo, tem uma nota aqui que explica a origem da citação latina, que foi usada em alguma parte aqui. Mas já explica bastante coisa. E aí as imagens que tem no meio do livro, então, são assim, ó. Em colunas também. Vou dar uma folhada aqui para vocês verem melhor. Várias imagens no meio do livro. Tá uma edição muito, muito linda. Eu acho que é o livro mais bonito que veio até agora. Sim, bateu o retrato de Dorian Gray. E aí aqui atrás tem mais uma página ilustrada. E tem essas ilustrações aqui que eu achei bem diferente, tipo, um formato meio quadrinho, sabe? Mas achei bem bonito. Cara, que demais. Agora que eu percebi, eu estava empilhando as coisas aqui para mostrar. E aí a capa da frente é igual a capa de trás, só que está ao contrário. Até o texto está ao contrário. Muito legal. Esse livro aqui já não é tradução do Machado de Assis, é da Priscila Catão. E o projeto gráfico do Vicente Pessoa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.